Oi gente, hoje a gente vai falar sobre o filme Jovem e Bela. Eu comprei esse filme há pouco tempo, eu sempre ouvi falar bem dele e tem uma música da Lana Del Rey nele, que é Young Beautiful, que é o nome do filme, né? É um filme francês, muito bom, teve competição no festival de Cannes e retrata um jogo de sedução perverso e ingênuo. É surpreendente esse filme, vale a pena vocês verem. Então, seguinte, o filme trata de uma menina que no verão conhece um rapaz, perde a virgindade e ela fica meio desiludida com essa coisa de amor e quando ela vai para a cidade estudar, ela resolve se tornar prostituta, porque ela viu que era um trabalho fácil no pensamento dela e que ela poderia ganhar dinheiro com isso, porque ela queria se mudar, queria fazer alguma coisa longe dos pais. Então, todas as tardes ela começa a sair e normalmente são homens bem velhos, porque... não sei por que é no filme. E ela sai com homens bem velhos, só que um deles chama a atenção dela, que é um que trata ela bem, trata ela melhor do que os outros. Então, eles acabam tendo uma relação um pouco mais emocional do que só a cliente, né? E os dois são beneficiados, no caso. Só que acaba acontecendo uma coisa, spoiler, o velho acaba morrendo e ela, como é que eu posso dizer, acaba... O mundo dela cai, porque vem nas câmeras que ela estava no momento que ele morreu, porque eles estavam tendo relações e o cara morreu porque tomou muito Viagra. E a polícia vem atrás dela, conta para os pais e daí todo mundo fica sabendo, o irmão dela, toda a família dela, ela morre de vergonha por isso. Porém, no final do filme eu acreditei que tudo ia mudar, ela até começou a namorar com um rapazinho da idade dela. Mas, no final, ela acaba com o guri e ativa o chip já no celular para começar a fazer programa. Só que, no entanto, ela... Ai, esqueci de contar essa parte. Antes disso, ela tem mais uma chamada que é com uma mulher. E ela acha muito intrigante o que é uma mulher, o que é com ela. Ela pensou que era um programa com mulher e, no final, era a esposa do velho que morreu. E ela conta que era muito parecida com ela e, por isso, o cara gostava dela também. Ela sabia que o marido dela traía. Então, as duas vão lá para o quarto de hotel que o cara morreu, ficam lembrando das coisas. E, no final, é isso que eu falei. Ela ativa de novo o chip e continua com essa vida dupla. É um filme bom, vale a pena olhar. Eu contei brevemente, rapidinho, porque é um filme simples. Mas eu acho que vale a pena olhar. Vocês têm que ver. Qual é o filme Landes? E aí Obrigado.